ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Servidor público é morto a tiros enquanto procurava casa para comprar no São Jorge. Ele teve o carro confundido por bandidos. Homem é preso, suspeito de matar um aluno e atingir professora com o tiro. O crime foi em agosto, no Novo Aleixo. 16% dos eleitores não tem cadastro biométrico no Amazonas e eles só podem votar sem a biometria até este ano. Número de eleitores analfabetos com mais de 60 anos cresce no Estado. São mais de 100 mil aptos a votar nessas eleições. E hoje é comemorado o Dia Nacional do Idoso, mas uma triste estatística mostra o crescimento da violência contra essa população. O Jornal em Tempo desta segunda-feira começa agora. Olá, boa noite. Um servidor público foi morto a tiros na tarde deste domingo no São Jorge, bairro da Zona Oeste da capital. Ele estava com a família à procura de uma casa para comprar. Essas imagens feitas por moradores mostram o desespero das pessoas que estavam no carro após o crime. Segundo uma testemunha que não quis aparecer, foi tudo muito rápido. O carro saiu dali daquela rua onde tem o Bar Verde. Aí quando eles saíram dali, que passam naquele Mondrongo, o outro, um Fiat branco, que ele viu até a placa, eu não vi não. Aí ele encostou do lado e só fez, pô, pô, pô. E a mulher que vinha na frente e duas atrás. Encostou e do lado a mulher levantou o braço, a bala pegou no braço dela e que os ossos varou. Foi aqui que tudo aconteceu. Rua Manuel Lapa, no São Jorge. Era por volta de uma e meia da tarde de domingo, quando o carro com a família foi interceptado. Ao lado, um outro veículo parou e de dentro os integrantes começaram a atirar. Foram mais de dez disparos que atingiram pelo menos três pessoas que estavam no HB20. Aqui ainda é possível ver as marcas da violência. Antônio Câncio de Araújo, de 27 anos, chegou a ser levado para o hospital e pronto-socorro 28 de agosto. Ele passou por cirurgia, mas não resistiu. As outras vítimas foram atendidas e tiveram alta. Estavam vendo um negócio de casa lá pelo São Jorge e quando eles foram abordados, segundo a minha filha, eles foram abordados pelos camaradas todos encapuzados. Aí chegaram atirando. Ao que tudo indica, o carro foi confundido por bandidos por conta da guerra do tráfico de drogas na Zona Oeste. A polícia vai ouvir os sobreviventes e moradores da área do crime para tentar prender os bandidos. E um casal suspeito de assaltar uma loja de eletrônicos em um shopping da Zona Oeste de Manaus foi preso. Outras duas pessoas envolvidas no caso ainda são procuradas. As imagens gravadas pela câmera de segurança da loja mostram a ação criminosa. O casal se passa por clientes. A mulher finge escolher um aparelho celular. Quando a atendente se aproxima para atender os dois, ela vê a arma com o suspeito e se desespera. A mulher entra na área do guichê e coloca cerca de 12 celulares na bolsa do comparsa e eles saem correndo. O casal é Kennedy Oliveira e Janaína Souza. Eles foram presos na última sexta-feira em uma operação da polícia militar. Kennedy estava com mais cinco pessoas no Jorge Teixeira com entorpecentes. O que chamou a atenção foi que um deles estava com o celular bem novo. E ao ser questionado sobre a procedência, ele afirmou que seria um dos objetos tomados de roubo. Foi através de investigação que a polícia conseguiu chegar até Janaína. Ela já havia sido presa por roubo e estava há 20 dias em regime semiaberto e também com uma tornozeleira eletrônica. Com o cruzamento de dados e todas as informações possíveis, conseguimos assim localizar em tempo real a presa acusada Janaína. E assim conseguimos realizar a sua captura ali em tempo real. Oito celulares foram recuperados, mas dois homens que deram cobertura ao casal no assalto estão sendo procurados. O crime foi preso, suspeito do assassinato de um aluno em frente a uma escola estadual no Novo Aleixo, o bairro da Zona Norte aqui da capital. O crime foi em agosto desse ano. E olha, durante a ação, uma professora foi baleada. Luangelo Freitas dos Santos, de 24 anos, é suspeito de matar o estudante Célio de Oliveira Lima no último dia 24 de agosto, em frente a uma escola da Rede Estadual, conhecida como Quarentão, no Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. O suspeito emprestou o fardamento de um outro aluno para não levantar suspeitas e aguardou Célio sair da escola. Ele efetuou três tiros na vítima, que morreu na hora. Na ação, uma professora de 49 anos também foi atingida com um tiro na perna. Segundo informações da polícia, o suspeito foi preso no último dia 23 de setembro por roubo majorado. Foi a partir daí que o crime do assassinato do estudante Célio de Oliveira começou a ser desvendado. Como é um caso de repercussão, a sociedade tinha que tomar conhecimento de que esse caso foi esclarecido. Então, tiramos o indivíduo do sistema prisional, está sendo apresentado, para que responda por mais esse crime. O suspeito já tem passagens pela polícia por roubo, porte legal de arma de fogo e homicídio. A motivação do crime seria passional. Segundo a polícia, a vítima estaria tendo um relacionamento amoroso com a esposa de Luângelo. Luângelo foi indiciado por homicídio e tentativa de homicídio, e foi encaminhado para o centro de detenção provisória masculino. A seguir, a Amazonas fica livre de decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que cancela títulos de eleitores sem a biometria. E ainda, os eleitores analfabetos e idosos já passam dos 100 mil aqui no Estado. A gente volta já já. A gente volta já.